O que eu sempre te disse quando estava aqui? Não julgue um homem antes de se colocar no lugar dele. É o sonho de todo advogado. Eu não tenho sonhos, tenho objetivos. E agora vou para o próximo. Coloque na sua cabeça, passamos por uma guerra civil e o mundo sabe disso. Estamos fracos. E a lei da selva diz que os fracos são engolidos. Funcionamos porque sempre soube que podia confiar em você. Não faça mais nada pelas minhas costas. Não se preocupe, vamos destruir. Eu ouvi isso. Era pra ouvir. Sei que não vai. Por isso que deve estar três passos à frente, porque eu sei que ele estará dois à sua frente. Quer fazer uma aposta? Nosso trabalho é fazer... Vocês dois já se resolveram? Vou aceitar isso como um sim. Vamos embora. Então, vamos lá. Amém.